e aí amigos tudo bem estamos aqui medindo o caixa de banana tá que nós colhemos agora então aqui das primeiras banana ali ó né nós estamos aqui pegando aquela primeira banana que tá lá né que mais aqui assim aqui ó a missão daquela banana que tá lá embaixo tá acho que é um pouquinho mais hein a primeira penca tá ó que bonita olha o tanto de banana até aqui a última banana quanto que deu embaixo um metro e seis um metro e seis pessoal então um metro e seis agora que vai medir aqui pelo menos uma banana para ver quanto que deu e quando que tem uma banana dessas quanto que dá e quer tirar um amor primeiro não tá colocando aqui entendeu para poder medirmos olha pessoal uma banana deu vinte e seis centímetros uma banana entendeu e aqui tenha muita banana né sei aí pessoal que tem muita gente que tem caixas maravilhosos mas esse aqui também não fica longe não tá certo então é isso aí não é para vocês verem deu trabalho para mim eu queria trazer aqui para cima né mas tá aí né eu ainda não vou cortar elas porque a do outro cacho não acabou ainda está totalmente maduro estamos usando aos poucos temos alguns vizinhos aí amigos mas permanece aí ainda com a gente tá bom pessoal é isso aí tudo que você plantar você vai colher colher plantou banana colheu banana um abraço um abraço a vocês até o próximo vídeo um abraço a vocês até o próximo vídeo